Em 5 segundos, Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição Na véspera de feriado municipal, Norte Notícias está no ar com as seguintes manchetes Januária faz aniversário amanhã, Copa Velho Chico de ciclismo neste fim de semana na cidade Encontro de motociclistas promete grande movimento Saiba a programação da festa de 157 anos de Januária E ainda, Semana do Idoso é motivo de festa no Sesc O Norte Notícias está começando Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil, vender barato é tradição Depois de encomendar a sua receita na manipulação Minas Brasil, você pode ficar tranquilo O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país Que possui todas as certificações do segmento Profissionais treinados e capacitados, dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados Matéria-prima de excelente qualidade e procedência Tudo isso para valorizar o que temos de melhor Você, Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Agora também em Januária Olá Amanhã é feriado em Januária O município completa 157 anos de emancipação política administrativa A nossa homenagem é a cidade princesa do Norte de Minas E por ocasião do feriado, o funcionamento do comércio no sábado é facultativo Casas lotéricas e os correios estarão fechados A tradicional feira do SEASA vai acontecer normalmente A Copa Velho Chico de Ciclismo de Estrada reunirá neste fim de semana Cerca de 50 atletas que disputam as últimas duas etapas da competição em Januária Ivaneide Amorim fala sobre o evento Pois é, nós estamos findando a nossa Copa de Ciclismo aqui de Januária É uma Copa que era esperada por muito tempo Conseguimos consolidar o ano passado Esse ano é o segundo ano consecutivo E amanhã e depois realmente nós teremos a quarta e quinta etapa É uma rodada dupla, como a gente chama Nessa rodada dupla tem pontos que são contados amanhã e pontos no domingo Inclusive a premiação em dinheiro que são dois mil reais Ela se dará a partir dessa contagem de pontos O atleta só receberá essa premiação em dinheiro se ele contar os pontos das duas etapas Nós teremos tanto na etapa de amanhã quanto na etapa de domingo É as categorias Open, que a gente fala categoria aberta Júnior, Master A, Master B e Master C As Masters, elas são divididas por idade Master A é de 30 a 39, Master B 40 a 49 Master C acima de 50 anos Como eu já disse, é uma premiação expressiva Todos os eventos nossos têm contato com essa premiação em dinheiro de dois mil reais Além disso, todos receberão troféus e medalhas O troféu para o primeiro colocado em cada uma das etapas E as medalhas do segundo ao quinto colocado também em cada uma das etapas E a novidade aí é que já é a segunda prova de speed Que nós inserimos a categoria mountain bike Essa categoria a gente coloca Open, aberta, mountain bike masculino E Open, feminino Onde os atletas que não possuem a bicicleta speed Podem também usufruir do evento Porém com um percurso menor pelo fato de ser uma exigência O pneu de cravo É um pneu que demanda mais força no asfalto Então por isso a redução dessa quilometragem é para eles Somando 40 quilômetros então para o mountain bike Vai até o riacho e volta E somando 80 quilômetros na estrada Para o pessoal do speed no domingo Vai lá na água de coco, sentido Itacarambi e volta E amanhã são 26 quilômetros Sai do posto policial Vai até no trevo de Maria da Cruz e volta Lembrando que no domingo a gente sai da rodoviária às 8 horas da manhã E no sábado o horário? Sábado 15 horas a gente sai lá do posto policial A etapa de sábado é uma etapa diferenciada Ela chama-se contra-relógio Larga um atleta a cada minuto É um por vez E eles perseguem um ao outro Quem faz o menor tempo é que vence em cada categoria A expectativa é de que cerca de 40 ciclistas participem A seguir você verá no Dorte Notícias Etapa regional de motocross acontece domingo Veja também Encontro de motociclistas promete grande movimento Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Depois de encomendar a sua receita na manipulação Minas Brasil Você pode ficar tranquilo O seu medicamento está sendo feito por um dos maiores laboratórios do país Que possui todas as certificações do segmento Profissionais treinados e capacitados Dirigidos por uma equipe de farmacêuticos altamente qualificados Matéria-prima de excelente qualidade e procedência Tudo isso para valorizar o que temos de melhor Você, Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Agora também em Januária Mais um evento muito aguardado em Januária neste fim de semana É o sexto encontro de motociclistas São esperados na cidade cerca de 300 pessoas que gostam de viajar sob duas rodas Um evento diferente, agradável Que merece a nossa atenção Principalmente no dia do aniversário de Januária Que é o sexto encontro de motociclistas Esse encontro será em Januária na orla do Rio São Francisco Eu vou conversar aqui com o presidente do motoclube Gaviões das Barrancas Celso Lisboa Qual o objetivo? O objetivo é trazer a cultura desse esporte Que é o motociclismo Que nesse Brasil afora aí Está cada vez mais melhorando Porque o nosso incentivo é para realmente hobby Existem vários hobbies hoje em dia Uns é avião, outros é pescar, outros é jogar baralho O nosso é motociclismo E a gente faz isso com prazer e amor Para praticamente tirar o estresse um pouco Agora o grupo em Januária já tem 10 anos Já tem uma história para contar É Pablo, a gente tem 10 anos Começou em 29 de 4 de 2007 E a gente quer dizer que criamos esse grupo justamente para poder trazer realmente como eu falei A cultura do motociclismo para Januária Porque às vezes alguns tem motos bonitas aí paradas dentro de casa, guardadas E não sai E é como é bonito você ter o prazer de andar Não em quatro paredes, mas sim ao ar livre Que realmente é fantástico O que vai ser esse evento do próximo sábado aqui Na orla do Rio São Francisco Nas proximidades aqui do Hotel Viva Maria Olha, esse evento tem tudo para ser maravilhoso Eu acho que já está realmente repercutindo bem fora Através das redes sociais Principalmente o Zap Porque todo mundo vê que o nego não tira os olhos do celular E realmente o pessoal de fora está aqui também nos apoiando E vão vir em peso para cá Muita motocicleta bonita Aquela galera também bonita demais Muitas motos bacanas também, né? Interessantes Isso, realmente, Pablo O que a gente quer realmente é trazer para a população Para ver o quanto às vezes você tem uma moto bonita guardada E não sai com ela E aqui você vai ver coisa maravilhosa E passear e curtir Esse é um evento social e cultural também Porque a gente traz isso como uma festa social também Vai vir pessoas, motociclistas de várias cidades Eu queria que você falasse da programação Olha, 7 de outubro Estamos realmente aqui comemorando o aniversário de januário É 157 anos, com muito prazer Irá realizar-se no dia 7 de outubro Aqui, frente ao Hotel Viva Maria E a programação é que dá a abertura Com recepção de todos os motociclistas As 10 horas da manhã E tem sim Após isso E a gente vê que já existe Aquela galera bacana chegando A gente vai realizar um passeio Na cidade O pessoal costuma dizer que é um rolé pra gente Então, realmente Aí tem toda a programação Após Temos uma feijoada 0800 Para motociclistas cadastrados Então, no caso A gente quer explicar isso muito bem Motociclistas, os grupos de motociclistas cadastrados E esse evento Logo após esse evento Terá um show de rock A partir das 2 2 horas da tarde No caso, às 14 horas Logo mais E durante o dia todo Sim, aquele som maravilhoso De rock and roll Pra quem curte O rock and roll é cultura também Ela tá assim um pouco sumida Nas redes sociais Mas pra quem gosta Venha prestigiar A partir das 18 horas Nós teremos aqui também A banda Pandeiro Blues Uma banda de januária Aquilo que quem não conhece Vai apreciar muito Uma banda maravilhosa E a gente vai trazer pra vocês ver O que que essa banda tem de bom pra ouvir Ok, Celso Muito obrigado Parabéns pelos 10 anos Do Motoclube Gaviões das Barrancas E faço um convite Mais uma vez Reforçando Os apreciadores As pessoas têm Muitas vezes tem a moto Mas não sabe como é que O estilo e o modelo de outras Pra conhecer Interagir Justamente, Pablo Interagir É o que a gente fala Aqui no grupo Nós viemos aqui Nós não olhamos No nosso grupo A questão de cilindradas De motocicletas Não O espírito esportista Esse sim é o que a gente gosta Não importa a cilindrada da moto Tem que ter o espírito esportista Lembrando bem Que A gente Entre o grupo A gente também não olha A categoria Como se diz Trabalho Aqui o cara Pode ser quem ele seja Todo mundo aqui é igual ao grupo Isso aqui é uma irmandade E fraternidade O que que é fraternidade? Nós ajudamos Aí ó Essas entidades Filantrópicas Aquelas que precisam de ajuda Muitas dessas que existem Aqui na cidade Irmandade Nós motoclubos Somos uma família Hoje em dia Família porque a gente escolhe Quem tem que estar dentro do grupo Pessoas responsáveis Pessoas que gostam E a gente Com todo prazer A gente faz assim Os nossos eventos Nossos passeios No final de semana Eu creio que Quem está aqui dentro Sabe o quanto que é gostoso Estar aqui Ok Celso Muito obrigado pela entrevista Olha No motoclube Gaviões das Barrancas Participam aproximadamente 47 Pessoas entre homens E mulheres Portanto está feito o convite Sábado a partir das 10 horas Na orla do Rio São Francisco Prestigir Vamos acompanhar eles também No próximo bloco Saiba a programação Da festa De 157 anos De januária E ainda Semana do idoso É motivo de festa No Sesc Norte Notícias Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato É tradição Depois de encomendar A sua receita Na manipulação Minas Brasil Você pode ficar tranquilo O seu medicamento Está sendo feito Por um dos maiores Laboratórios do país Que possui todas as certificações Do segmento Profissionais treinados E capacitados Dirigidos por uma equipe De farmacêuticos Altamente qualificados Matéria-prima De excelente qualidade E procedência Tudo isso Para valorizar O que temos de melhor Você Drogaria Minas Brasil Vender barato É tradição Agora também em januária Estamos de volta com o Norte Notícias Atenção para a programação de hoje Das comemorações de aniversário de januária Na orla do Rio São Francisco A partir das quatro da tarde Feira de Cultura, Sabor e Arte Dezessete horas Gincana Cultural Às vinte e uma horas Show com a banda Estilo E às vinte e três horas Flávio Júnior No cais está montado Palco e várias barracas Com comidas típicas Além da exposição e comércio De produtos artesanais Amanhã Feriado Nacional Às cinco horas da manhã Alvorada Às quatro da tarde Desfile Alegórico Às vinte e uma horas Banda Show com a banda Pandeiro Blues Às vinte e três horas Roger e Banda Vindos da Bahia E à uma da manhã A dupla sertaneja Matheus e Felipe Todo esse evento Ali na orla do Rio São Francisco Praça Getúlio Vargas Avenida São Francisco Praça Patrocínio Mota Duas vezes por semana O Sesc Januária Trabalha com um grupo De pessoas Que alcançaram A terceira idade Os participantes Não se consideram velhos Mas sabem aproveitar Muito bem a vida Mesmo depois de muitos anos A turma é animada Além da dança Outra atividade é o teatro De velhos Podem Observar com mais tempo Ativar Homens e mulheres Aproveitam Esta etapa da vida Como estivessem Na juventude Quando a gente Era novo A gente não tinha Essas coisas A gente não dava Confiança Só queria Só a coisa Da mocidade Agora Não é velhice Mas nós estamos De bem com a vida Então a gente mostra O que a gente é Então velho Velho Não Idoso Sim Elas são apaixonadas Em curtirem Duas vezes por semana Toda essa Recreação Desenvolvida Pela unidade Do Sesc Januária Estou muito feliz Aqui no Sesc Porque quando a gente Não tinha Sesc A gente ficava Dentro de casa Isolados Agora não Depois do Sesc Nós saímos Nós brincamos Estamos muito felizes Com a idade Nós somos agora Idosos E não velhos Que venha Venha pro Sesc Aqui a gente renova A gente vive A gente A gente Sara Aqui não tem Ninguém doente Aqui é maravilhoso É um remédio Pra idoso Pra todos A turma também Gosta de interação No dia Em que nossa Reportagem Esteve no Sesc Um grupo Da terceira idade Da cidade De Teoflotone Veio conhecer O grupo de Januária Olha Está sendo Maravilhoso É a coisa melhor Que pode acontecer A gente sair Do nosso setor E conhecer Amigos Do terceira idade De outro Sesc De outro grupo Isso é muito bom Isso nos traz Muita alegria De viver Ficamos muito felizes Falar um pouquinho Dessa vida Dessa etapa da vida É uma etapa Maravilhosa A gente já passou Por tudo Já sofreu Já lutou Em vez de curtir Esse sofrimento Vamos curtir A vida Maravilhosa Você terá com os grupos Dançar Cantar Isso é bom demais Isso é que é a alegria De viver Maria de Lourdes Gostou de fazer Novas amizades Mas deixou claro Que levará Para seus parentes Um famoso produto De nossa terra É a cachaça Januária E vai Para a Bahia Cachaça aqui Parece que é famosa Muito Eu nem conhecia Nem sabia Ele ligou para mim Essa semana à noite Já que vai em Januária Pelo amor de Deus Dá essa cachaça Para mim O Sesc Januária Tem sempre procurado Ofertar aos seus usuários O melhor Na questão De pacotes De hospedagem Mas também De atividades Que ajudem Na qualidade De vida Destas pessoas Hoje nós recebemos Tivemos a felicidade De receber Um pessoal Das cidades De Valadares Governador Valadares E Teófilo Otônico Eles são Participantes Do nosso pacote Um pacote bem acessível Turismo todo dia Nós aproveitamos A oportunidade Também E chamamos eles Para participar Da nossa atividade Junto com o nosso grupo De idosos Uma vez que todos Os participantes Também fazem parte De grupos de idosos Nessas cidades E o pacote Turismo todo dia Justamente para isso Para disponibilizar Ao cliente comerciário E seus dependentes Valores bem acessíveis Para eles conhecerem Outras cidades Outras culturas No nosso caso Aqui nós tivemos Também a oportunidade De fazer uma integração Uma interação Entre as duas cidades Januária Valadares E Teófilo Otônico Também Com os participantes Dos grupos de idosos E teófilo Otras cidades Se acabo de precisar Por você não me arrepender Nas procuras que eu me api Por vocês nos sofrer Mas te amar me faz feliz Com amor eu faço aberto Muito bem porque o céu Esperando alguém cair E o que eu me api Teu amor é nesse jeito manhoso Será que o próximo ano se vai O amor é pra frente Acaí de morrer Mas a gente me derrubou Em hoje em dia eu sou Teu amor é dentro de um homem Teu amor é nesse jeito manhoso O Norte Notícias de hoje fica por aqui No nosso site ou aplicativo você confere mais informações Até a próxima edição Uma ótima sexta-feira Um bom feriado a todos Oferecimento Drogaria Minas Brasil Vender barato é tradição Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho